Natureza é a protagonista da nova exposição no Centro Municipal de Cultura. No mês em que comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Centro Municipal da Cultura recebe a exposição intitulada Liberdade – Um Olhar para a Natureza, da artista, visual e biólogo Tatiana Cozarick. A mostra estará aberta para visitação a partir desta sexta-feira, dia 7, e se estenderá até o final do mês de junho. Nesta exposição, ela une seu perfil artístico e científico para transmitir ambos os trabalhos dedicados à conservação das espécies brasileiras e da educação científica por meio de ilustrações e fotografias. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30.